Cruzamos mais de mil quilômetros pela imensidão brasileira para conhecer um pouco da biodiversidade de Brasília. Fomos muito bem recebidos já no aeroporto pelo biólogo Onildo João Marini Filho, que atualmente é analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e líder da Rede Nacional de Pesquisa e Conservação de Lepidópteros. Nos conhecemos em uma plataforma de ciência cidadã, compartilhando afinidades e entusiasmos. Agora, com toda a sua bagagem de conhecimento e experiência, o Nildo nos apresentou o Parque Nacional de Brasília e o ICMBio. Essa unidade de conservação foi criada em 1961 e objetiva manter a vegetação nativa, protegendo os rios que fornecem água para a cidade. Sua estrutura comporta pesquisa científica, educação ambiental e turismo ecológico. Conhecido também como Parque da Água Mineral, conta com fontes de água cristalina e locais de banho abertos ao público. A principal atração parece estar nas piscinas, mas o parque protege ecossistemas do cerrado compostos por diversos tipos de vegetação que abrigam riqueza de fauna. Música 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 Brasília está no centro do bioma cerrado e o Parque Nacional fica ao lado da cidade. Mesmo assim, é capaz de sustentar destacada a biodiversidade. Música Foi uma visita intensa que nos presenteou com a beleza única de um dos biomas mais intrigantes do país, o cerrado. Música Música